Música Ligação do interruptor paralelo Interruptor paralelo é aquele interruptor que você acende num ponto e apaga em outro ponto Por exemplo, se você estiver entrando na sala da sua residência Você vai ligar a lâmpada, atravessar toda a sala e na outra extremidade desligar a mesma lâmpada em outro interruptor Esses interruptores são chamados de interruptor paralelo Olá a todos, vamos iniciar mais uma videoaula do curso de Eletricista Residencial, Predial e Comercial Falaremos hoje sobre o interruptor ligado em paralelo Este interruptor, conforme mostrada na figura nesta página Ele é um interruptor de 3 polos Ou seja, cada interruptor entrará na sua conexão 3 condutores elétricos Na hora da instalação, você deverá passar 3 fios, conforme o esquema acima Quando eu pressionar a tecla ligar de um interruptor Vocês podem observar o caminho que a corrente faz Após desligá-lo, é interrompido Já no segundo interruptor, momento de ligação ou de conexão O percurso da corrente elétrica é pela outra fiação Percebamos também que o neutro é ligado à lâmpada e à fase nos interruptores Por que isso? Exatamente para que não haja nenhum acidente elétrico na troca da lâmpada Então, na lâmpada haverá sempre o neutro e nunca a fase Conforme NR10 Norma regulamentadora número 10 Segurança com eletricidade O código de cor normalmente utilizado Para os dois fios Utilizo a cor branca Que na representação elétrica significa retorno E para a fase pode ser o preto ou o vermelho O neutro comumente utilizado a cor azul E para o sistema de aterramento a cor verde Simples e fácil Note o sistema de ligação E os materiais que serão empregados na ligação do interruptor paralelo Sendo uma lâmpada Dois interruptores A lâmpada ligada ao neutro E um dos interruptores à fase Esta é a ligação mais comum Que se utiliza com interruptores paralelo Observe então O percurso que a corrente elétrica faz Para acender a lâmpada Através dos dois interruptores paralelo E para a fase de sombra A espécie de sombra A espécie de sombra A espécie de sombra É uma espécie de sombra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto